A alíquota do imposto de circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação sobre o combustível em Rondônia não tem aumento há mais de cinco anos. O governo de Rondônia, por meio da Secretaria do Estado de Finanças, a Cefim, mantém o percentual estável, sendo 26% sobre a gasolina e álcool. E 17% sobre o diesel. De acordo com o secretário da Cefim, Luiz Fernando Pereira, o Estado não autoriza o aumento de preço de nenhum combustível. Os preços são definidos pelas refinarias, distribuidoras e postos de combustíveis em regime de livre mercado. Ainda segundo o secretário, a causa desses aumentos não são os impostos, mas sim a desvalorização do real frente ao dólar e também os constantes aumentos nas refinarias. Decorrente da política de preços da Petrobras, que repassa para as distribuidoras os aumentos do valor internacional do barril do petróleo. De acordo com os dados da Agência Nacional de Petróleo, o preço da gasolina nas refinarias, por exemplo, subiu 77% entre 2016 e 2021. Em decorrência desses aumentos, o percentual do preço final da gasolina, que fica com a refinaria, subiu de 15% em 2016 para 31% em 2021. Nesse mesmo período, o percentual do preço final que vai para o ICMS permaneceu em 26%.